Sabe, já foi Faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra certa Para usar ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Que elas cegam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fris de coração Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não, te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fris de coração Simples, mas que fris de coração 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 E me, moving at the speed of light until eternity Tonight, is the night You join me in the middle of ecstasy Feel the melody and the rhythm of the music around you, around you I'ma take you there, I'ma take you there You don't be scared, I'm right here, baby We can go anywhere, go anywhere But first, it's your chance, take my hand And when you strike, I'm waiting my whole life Oh, it's one night It's gonna be me, you and the dance floor Cause we only got one night Double your pleasure, double your fun It's gonna be me, you and the dance floor Feels like we're on another level Tchau, tchau 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 Tchau